Oi, oi, eu tô mais de plantão! Tudo bom com vocês? Então, gente, no vídeo de hoje, eu sei que você entrou nesse vídeo porque você estava muito curioso pra saber como é que se maquia. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar dicas fáceis e rápidas pra você que não sabe se maquiar, se maquiar muito fácil e rapidamente com as dicas que eu vou dar aqui pra vocês. Claro que eu não sei todas as dicas, eu vou mostrar como é que eu me maquio de um jeito fácil, e rápido, pra você que não sabe se maquiar, ou você que quer uma maquiagem rápida e fácil de fazer, pra você começar a aprender a se maquiar sozinha. Vou usar produtinhos também baratinhos e fáceis de encontrar pra que facilite também na hora de você usar os produtos, não vou pegar uma coisa assim que eu só encontro nos Estados Unidos, porque daí vocês veem que não vão conseguir fazer a maquiagem do mesmo jeito. Então, vamos começar que eu tô muito ansiosa pra dar essas dicas pra vocês. Se vocês gostaram dessa ideia, já vai deixando o like aí embaixo, se inscreve no canal, porque a gente chegou a mil inscritos, então se inscreve aí embaixo pra gente aumentar essa família, e não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal. Então, bora começar que eu tô muito ansiosa, vai ser muito legal, espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários dicas de vídeos pra vocês gravarem, se vocês gostaram desse meu novo cenário, o que eu tô começando a usar, se vocês preferem esse ou o antigo, que é aquele... Esse aqui é um armário branco e o outro é um armário meio marrom, então votem vai se vocês querem. Eu vou também, pra quem não viu, agora eu tenho, como eu cheguei em mil inscritos, eu tenho aberto a comunidade, então eu posso postar publicações, assim, no meu canal ali, vocês podem fazer votações também, essas coisas assim, vou postar mais coisas pra vocês, então corre lá pra ver. Entra no meu canal, em cima, assim, onde diz vídeos, e essas coisas tem, assim, de comunidade, que lá eu já postei uma coisinha lá, então vão conferir. Então agora, bora começar. Já coloquei, gente, uma dica que eu sempre dou é usar uma coisa pra prender o cabelo, porque o meu cabelo, ele é bem grande, então ele fica atrapalhando muito nos vídeos, assim, se eu não usar uma coisa pra prender ele, ele fica na frente, eu posto gel de base, todas essas coisas assim, então dificulta o processo. Vou começar minha maquiagem aplicando uma água termal. Eu peguei essa aqui, que eu gosto muito, que é o único produto mais difícil de encontrar aqui, acho que nessa mesa, que eu tô aqui pra maquiagem. Eu vou usar essa água termal, que é da Avene, mas tem da Ruby Rose, e tem de várias marcas que tem água termal. Eu vou falar, gente, os produtos que eu uso, e eu vou explicar um pouquinho por que eu uso esses produtos, no caso. A água termal serve pra limpar a pele antes de fazer a maquiagem. Importante também a gente limpar com demaquilante ou uma água micelar antes de fazer a maquiagem. Eu já fiz isso, não fiz no vídeo, porque vocês já sabem que tem que limpar a pele antes pra deixar ela bem limpinha. E eu gosto de aplicar essa água termal aqui, que ela é anti-irritante. A gente já prepara a pele pra receber os produtos que a gente vai aplicar nela. Então eu vou dar uma borrifada assim. Eu espero secar totalmente, gente. Ela seca bem rapidinho, tá? A minha já quase secou totalmente, então enquanto isso eu vou aplicando um pouco os produtos que eu vou usar a partir de agora. Uma coisa pra eu preparar a pele que eu gosto muito de usar é esse Serum Gotas de Encantamento da Ruby Rose. Ele tem dois tipos. Tem esse aqui e um outro que chama... não me lembro mais o nome, mas enfim. Tem quase a mesma proposta. Esse aqui é o regulador de oleosidade. Como a... oleosidade? Essa foi muito boa. Como a minha pele às vezes ela é seca, às vezes ela é oleosa, então eu gosto de usar esse aqui pra também a base não ficar tão assim, pra ela não ficar toda brilhosa depois de um tempo. Então eu gosto de aplicar ele. Vou aplicar assim algumas gotinhas. É bem importante a gente usar, preparar a pele antes dela receber a base, tá? Porque dependendo da base ela pode agredir a pele, essas coisas assim. Então é bem importante a gente preparar bastante a pele antes de aplicar qualquer produto. Eu vou... eu pingo uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui, uma gota aqui e vou espalhando até ela secar também totalmente. Eu vou massageando a minha pele também assim, passando por todos os lugares da pele. Vocês vão ver que ela vai ficar com uma sensação muito estranha. Ela fica como se tu não conseguisse mais tocar na pele, ela fica bem sequinha, mas não tipo seca, sabe? Ela fica... eu não sei explicar, ela fica seca. Não seca, entendeu? É, mas é isso. Vou esperar secar também. Enquanto que seca, depois eu vou usar o primer facial, que eu gosto de usar dois produtinhos assim antes de passar a base, que eu acho importante. Esse primer é um estúdio Perfect da Ruby Rose, que ele é pra... meu, como é que é o nome? Ele suaviza as imperfeições, mas é tipo pra não deixar os poros, assim, à vista. Eu não me lembro mais como é que se diz o termo mais conhecido, mas ele é um gelzinho que tu nem sente passando, tá? É esse aqui, eu esqueci de mostrar. Ele é bem famosinho, mais antiguinho, mas ele é bem bom. Eu gosto de aplicar ele, ele não tem cheiro de nada, ó. Ele é só um... deixa eu ver se vai focar. Ele é só um gelzinho muito estranho. Eu boto um pouco aqui, um pouco aqui... Parece que tu não tá aplicando nada, na verdade. Daí tu espalha, ele fica com uma sensação muito estranha, mas ele ajuda a disfarçar os poros. Parece que tu não tá passando nada, só que ele tem uma sensação muito estranha. Parece que ele é oleoso, mas ele não é oleoso. É muito estranho, a gente não tem como explicar pra vocês a sensação. Só passando pra saber. Esse aqui não tem muito o que secar, então é só espalhar. De base eu também vou usar a da Ruby Rose. A que eu vou usar é a Natural Look, mas eles também lançaram uma outra que é a Soft Matte. Eu ainda não testei, quero trazer aqui pro canal ainda, mas não testei. Então eu vou usar essa daqui, que é uma base baratinha, fácil de encontrar. Ela tem 14 tons. Fiz resenha dela aqui no canal, vou deixar aqui em cima pra vocês, então corre pra conferir nos cards. A resenha dessa base, que é muito boa. Vou usar essa porque ela é uma baratinha, fácil de usar e bem boa pra qualquer pele. Eu fiquei com ela, gente. Eu vou dar um feedback aqui, porque no outro vídeo eu não dei, não testei a durabilidade. Eu testei ela, eu fiquei usando ela por 8 horas. E tipo, depois das 8 horas que ela começou a ficar brilhante assim em todo o rosto. Mas assim, a gente pode ir aplicando um pó pra ela não ficar brilhosa e não sair tão fácil. Eu vou aplicar um pouquinho aqui no pincel, pode aplicar também direto na pele. Eu vou aplicar direto na pele, tá? Tô com preguiça de aplicar no pincel. Eu não vou fazer tanto cobertura hoje, então eu vou fazer uma cobertura mais leve. Então eu vou aplicar 4 gotinhas também por aí pela minha pele. E vou usar esse pincel aqui, que é o Kabuki preto da Macrylan. Gente, pincel pra passar base tem que ser ou esses assim, ó. Assim, tipo, triangulinho. Ou tipo um assim, sabe? Esses pincéis assim mais redondinhos aqui, mas não muito cabeludos assim, sabe? Que nem esse aqui, por exemplo. Tem que ser mais chatinho. Eu vou aplicando assim sempre. Mas eu gosto, gente, de aplicar. Depois que eu apliquei com o pincel, eu espalhei com o pincel. Eu gosto de vir dando batidinhas com a esponjinha. O que parece que ela dá uma sugada na base. Como é que se diz? Uma absorvida na base, então não deixa aquele riscalho do pincel também. Eu sempre dou assim umas batidinhas, sabe? Eu vou espalhando, dando umas batidinhas. E passando por todo o rosto, gente. Eu incluo também o pescoço. Porque, ai, às vezes a cor fica meio estranha, assim. Fica meio marcada, então eu passo no pescoço também. Bem, ela é uma base muito fácil de trabalhar. Por isso que eu escolhi ela hoje. Mas tem milhões de bases. Já fiz várias resenhas de base aqui no canal. Várias não, acho que duas. Mas enfim. Bases fáceis e baratinhas de se encontrar e de usar. É importante também, gente, a gente aplicar aqui em cima. No cabelo, mesmo que suje o cabelo. Porque senão fica depois uma... Uma marca, tipo, que a sua pele, por exemplo, aqui em cima é mais vermelha. Daí vai ficar uma marca. Não sei se a minha pele parece meio clara. Mas essa cor é do tom da minha pele. Agora eu vou utilizar a Beauty Blender, que é essa esponjinha aqui de gotinha. É importante, gente, ou molhar na água, assim, e tirar todo o excesso. Ou umedecer ela com água termal mesmo. Então, como eu tô com preguiça de ir lá na água, eu vou umedecer ela com água termal. Por que isso, gente? Porque esponja, assim, seca e dura na cara é muito ruim e não fica com acabamento bom. Então, depois que eu apliquei a base com o pincel, eu venho dando acabamento com batidinhas com a esponjinha. A Beauty Blender. Eu acho que dá um acabamento mais bonito na pele. Não precisa muito, gente. Só dou, assim, uma espalhadinha por todo o rosto. Pra ficar bonitinho. Agora a gente vai pro corretivo. Você pode também, gente, aplicar o corretivo antes da base. Mas eu aplico depois, porque daí já dá uma iluminada aqui embaixo da linha dos olhos. Com o corretivo. Como esse aqui é, assim, em creme. Ah, eu tô usando o da Vult, tá? Eu esqueci de dizer. Como esse aqui é em creme, eu gosto de espalhar ele primeiro com o pincel ou com a esponjinha. Ou com o dedo também, na verdade. Mas isso também tanto faz. Vou aplicar ele com o pincel. O pincel tanto faz, tá? Tendo o pincel que tá sobrando aí. Eu tô usando esse aqui da Macrylan, que é o E09. Que ele tem um formatinho, assim, propício pra aplicar o corretivo. Mas isso tanto faz também. Eu aplico o corretivo, gente, aqui embaixo da linha. Faço um triângulo aqui. Posso dar batidinhas ou posso ir espalhando mesmo. Pra dar uma iluminada nessa área aqui. E esconder as olheiras, né? Que é o muito importante. Agora essa hora é só pra depositar o produto, tá? Depois a gente vai esfumar. Vou aplicar aqui também no nariz. Desculpa se eu tô olhando pra baixo, gente. Aqui, meu espelho tá aqui. Aqui. Pra iluminar e ficar bem bonitinho, tá? Agora eu gosto também de vir esfumando, espalhando com a esponjinha. Porque também dá um acabamento e dá uma camuflada, assim, no corretivo. Dá pra aplicar também, gente, o corretivo na pálpebra, tá? Pra deixar ela mais... Pra gente depois poder aplicar a sombra por cima. Sempre dando batidinhas, tá, gente? Agora a gente vai pra sobrancelha. É, a gente vai pra sobrancelha. Depois a gente pode passar pra pele. Na verdade, vocês podem escolher qual é que é a ordem que vocês querem. Eu gosto de fazer a pele, daí depois... Eu faço os olhos, aí depois eu cego. Dependendo também do dia que eu estou. Vou usar pra sobrancelha esse gel de sobrancelhas da Miss Larry. Eu já usei uma vez, não testei ainda muito bem. Então eu vou estar testando nesse vídeo também. É esse daqui. Eu gosto muito de usar sombra de sobrancelha e gel. Eu gosto muito de... Eu gostei muito desse produto. Eu usei uma vez. Vamos ver como é que hoje ele vai se sair. Eu vou aplicar ele com um pincel chanfradinho, que é esse daqui. Na verdade, o pincel chanfradinho não importa, mas eu vou usar esse daqui. Então, nessa pastinha eu vou dando batidinhas nela. Eu vou tirar o excesso porque ela é bem pastosa, então vem bastante produto. E a minha veio meio bugada, né? Não sei rachada, assim, não sei explicar. Mas eu vou fazer como se fosse linhas da minha sobrancelha. Bem fraquinho, tá? Não vou fazer nada forte. E vou delimitando a minha sobrancelha. Isso também serve pra sombra, pra essas coisas do tipo. É legal também deixar a parte inicial da sobrancelha mais esfumada, não tão marcada, que fica mais legal. Depois também, se você quiser, você pode delimitar a sobrancelha com corretivo, se você quer uma coisa mais marcadona. Mas como eu não quero, então eu não vou fazer isso. Essa pastinha é boa porque ela não fica, assim, uma coisa muito falsa, sabe? Ela fica uma coisa um pouco mais natural, eu acho. Se você pega pouco, né? Porque senão ela fica bem escurona. O tom que eu tô usando é o... Ai, agora eu não sei. Marrom claro, tá? Acho que é um dos mais claros ali da linha. Dá pra também vir com outro pincelzinho, assim, talvez, pra dar uma esfumadinha aqui no início da sobrancelha, mas é opcional também. Agora eu vou pros olhos, tá? Eu vou deixar pra selar a pele depois. Nos olhos, gente, eu vou usar apenas uma paleta pra facilitar com vocês. Vou usar a Sweet Eyes da Ruby Rose, que é essa daqui. Tem vários tons, tá? O que eu tenho é esse com os mais rosinhas. É o HB9972. E eu vou fazer um olho bem bonitinho pra vocês fazerem aí na casa de vocês só com essa paleta, que ela tem uns tons bem legais e bem fáceis de utilizar. Como a gente passou corretivo aqui na pálpebra, não tem a necessidade de passar um primer. Mas como vem na paleta, que são esses daqui do meio, eu vou aplicar ele com o dedo, tá? Então eu vou pegar esse primer que tem na paleta mesmo e vou aplicar um pouco aqui. Mas como a gente passou corretivo, não tem essa necessidade. Perfeito. Agora eu vou começar com o marrom de fundo. Vou explicar um pouco pra vocês como é que eu faço os processos da minha maquiagem. Eu sempre utilizo um marrom mais clarinho, assim, no fundo. Por exemplo, esse ou esse, pra fazer uma base da nossa sombra, tá? Eu vou pegar um pouquinho, vou dar umas batidinhas e vou aplicar, assim, no meu olho pra fazer uma base pras sombras. Eu tô usando um pincel pequenininho, mas pode ser um desfumar, pode ser uma coisa mais grande. Quanto mais na ponta você pega, gente, mais delicado ele fica. Então, eu sempre gosto de pegar na ponta, porque daí fica mais bonito, tu não faz aquela força, sabe? Fica mais delicado e mais fácil de aplicar. Ó, fiz essa base esfumando sempre aqui na pontinha, trazendo um pouco aqui pro meio, tá? Não subi muito pra sobrancelha, porque não tenho necessidade. Depois a gente vai ver o que quer que a gente vai fazer com a sombra. Ó, eu só peguei um pouquinho, tá? Não peguei muita sombra e vou só esfumando pra fazer uma base pras nossas sombras. Tem gente também que aplica só, que faz primeiro o olho antes de tudo, pra depois fazer a pele. Também é legal porque se cai sombra aqui embaixo, quando tu tá fazendo os olhos, aí depois dá pra limpar e fazer a base por cima. Já que a gente fez assim com agora a base primeiro, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra ver se não vai cair sombra embaixo e não vai estragar toda a maquiagem. Eu não vou fazer um olho muito rosa, que nem tem nessas paletas aqui. Vou pegar um tom de marrom mais escurinho pra fazer depois um brilhinho no meio. Mas a gente pode também mesclar um pouco de rosa. Eu vou pegar esses marrons mais escuros aqui pra fazer no cantinho externo aqui do meu olho, pra dar uma escurecida. Sempre na pontinha do pincel, tá gente? E também não sobe muito, porque senão não fica legal. O escuro, gente, vai sempre na ponta do olho, tá? Não, tipo, o iluminado, o branco que vai aqui no meio, daí o escuro que vai na ponta. Eu vou esfumando até que eu consiga deixar os dois olhos iguaizinhos da mesma cor. Ó, tão vendo que quando eu apliquei o marrom por baixo, ele fica mais bonitinho? Eu vou agora vir com outro pincelzinho. Esse aqui já tá sujinho, mas não tem problema. Pra dar uma esfumada, um pincel mais cabeludo, assim, com as cerdas mais compridas. Pra dar uma esfumada geral aqui. Vou aplicar um rosinha agora, pra dar uma diferenciada. Vou aplicar esses rosinhas aqui, que estão aqui na paleta. Vou misturar alguns aqui. Só pra dar uma corzinha. Eu vou aplicar ele aqui junto, aqui mais no meio. Mas não vou deixar rosa, sabe, ó. Ficou meio que um vinho, tão vendo que ficou uma coisa mais bonitinha. Eu gosto de usar um olho esfumadão, tá? Então eu gosto de vir aqui e esfumar bastante pra não precisar fazer nenhum delineado ou coisa do tipo. Então é importante bem esfumar pra não ficar manchadão. A gente pode fazer um cut crease, que é um corte aqui com o corretivo. Mas eu não vou fazer porque eu quero uma coisa mais básica. Agora eu vou pegar um tom mais claro da paleta. Esses daqui de cima, que são os brilhos, tá? O resto tá tudo opaco. Aqui os brilhos, aqui embaixo também tem os brilhos. E com o dedo, porque sombra com glitter pigmenta mais com o dedo. Eu vou pegar as sombras, vou dar uma misturadinha nelas. E vou aplicar no canto interno do meu olho. Gente, olha esse sombra. Gente, tô chocada. Com o calvo, pra que dê tudo certo. Vou trazer até aqui o meio do olho. E com um pincelzinho, pode ser assim, um pequenininho, ó. Eu vou dar uma mesclada aqui, tá? Pra não ficar aquela quebra total. Olha como é que fica bonito. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ficou bem bonito. Vou trazer até aqui o meio. E vou dar o pincel assim, pra não dar a quebra. Olha como é que fica bonito esse olho, gente. Fica maravilhoso. E é muito fácil de fazer, gente. É só vir esfumando. E uma dica também que eu gosto de fazer é pegar uma sombra clarinha. Por exemplo, aqui nessa paleta tem um branquinho aqui em cima. Bem pouquinho, eu vou aplicar aqui embaixo da minha sobrancelha. Pra dar uma iluminada, tá? Como essa paleta também tem um tonzinho de branco aqui, eu já vou vim com ele como se fosse um iluminador. E iluminar também aqui abaixo da minha sobrancelha, nessa curvinha que tem aqui. Pra dar uma levantada na sobrancelha e ficar um toque bem bonitinho. Terminamos os olhos, a parte da sombra. O rímel eu sempre deixo por último, porque pode cagar tudo. Então deixa o rímel no final. Então o rímel deixa pro final, porque se acontecer alguma coisa, vai cagar todo o rímel. Vou finalizar a pele, tá? Eu vou usar duas coisas. A primeira coisa é esse pó compacto da Mahave, que é muito... Gente, base, tem que aplicar um pó compacto em cima pra matificar. Porque senão ela fica brilhosa e fica com um aspecto muito estranho, muito feio. Então sempre matifica a pele, porque daí fica mais fácil. E também dá pra usar essa paleta aqui de pós, que eu vou utilizar pro contorno, da Ruby Rose, que ela é muito maravilhosa. Essa paleta aqui, ela já vem com os pós compactos, então dá pra usar os pós delas aqui, os pós dela. Ou pode usar um pó individual, tá? Eu vou utilizar o pó mesmo dela, nem sei porque eu trouxe esse. E pra aplicar o pó, a gente usa um pincel bem gordão, ó, bem macio e bem gordão pra aplicar o pó, tá? Eu vou misturar dois tonzinhos aqui e a gente concentra o pó aqui embaixo nos olhos pra matificar. Não tem necessidade de aplicar o pó em todo o rosto, tá? A gente pode aplicar aqui, nessa área aqui da testa, aqui no nariz, que é uma área que fracela muito. E aqui, tá? E a gente limpa um pouco o pincel e dá uma esfumada por todo o rosto, pra dar uma modificada em todo o rosto também, mas sem muito pó exagerado, ó. Bem fácil. Olha como fica com o acabamento bonito. E agora pro contorno, eu gosto de usar um pincel assim mais desse formato aqui, porque eu não sei dizer qual é o formato, mas é o meu de sereia. Vou aplicar uns tons mais fortes que o da minha pele, tá? A gente não vai usar um tom assim que é muito escuro. Vou usar um desse, um pouco desse, pra ficar uma coisa mais bonitinha e sempre batendo o pincel, porque senão ele fica muito pigmentado, ó. Como é que a gente faz? A gente pega do comecinho aqui da orelha até aqui o meio, ó. A gente vai marcar um pouco com o contorno e vamos começar a esfumar, tá? Ó. Pode dar uma esfumadinha assim em círculos. Isso é pra afinar o rosto, tá? Não pode deixar marcadão. Então, ó, como vocês podem ver, eu fico mais fina desse lado. Vocês conseguem ver como é que eu fico fina desse lado, fica muito lindo. E a gente faz o contorno em três, tá? Aqui, o três aqui e aqui, tá? Essa é a área do contorno. Eu não aplico sempre aqui, porque, não sei, eu não sinto necessidade. Mas eu sempre, quando eu contorno, eu contorno aqui do lado pra deixar o rosto mais fininho. Sempre esfumando bastante, tá? Se for demais, pega o pincel do pó e vem com o pincelzão gordão pra retirar o excesso com o resto do pó que sobrou. Pra afinar o nariz, que eu gosto muito de afinar meu nariz, eu vou pegar um pincel mais de precisão, ó. Um pequenininho. Vou pegar uma sombra também não muito escura e vou aplicar aqui na lateral do meu nariz, ó. Tá? Sempre cuidando pra não acontecer nada. E aqui na pontinha também, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele dá uma afinadinha, ó. Fica bem marcadinho. A gente pode também pegar um outro pincelzinho e aplicar um pó mais clarinho aqui no centro pra dar uma iluminada, tá? Daí ele fica bem bonzinho, ó. Tá? Terminamos o contorno da pele. Eu vou pro blush, que eu gosto muito da combinação de contorno com blush. Por isso que eu vou usar esse aqui da Santa Make, da Louis Ange, quer dizer? Que ele é um tonzinho mais... Mais assim... Ele não sei... Ele é o tom A, tá? E eu gosto de usar um pincel assim, meio chanfradinho, mas bem fofinho, tá? Você pode usar também um pincel assim, gordinho. Mas eu gosto de usar esse porque daí eu já puxo um pouco do blush pro contorno, tá? A gente vai fazer um sorrisinho de princesa. E vou puxando o blush aqui na maçã e vou puxando um pouco pra parte do contorno no começo da orelha, ó. Tão vendo como é que dá um chan, assim, quando a gente junta? Tem gente que usa um tom mais pêssego como contorno e blush, daí já dá uma juntada. Mas eu gosto de usar os dois, que eu acho que fica mais legal. Agora o iluminador, que o iluminador é uma coisa muito difícil de fazer. Não, mentira, é a coisa mais fácil. Eu tô usando esse aqui, que é esse quarteto da Ruby Rose, que ele é bem maravilhoso. Eu gosto de usar, gente, por exemplo, essa cor aqui já não dá pra usar na minha pele, porque ele fica um roxo. Só se eu fizer uma maquiagem mais artística. Por isso que eu uso sempre esses dois clarinhos aqui, que ficam mais legais. Eu aplico com esse pincel aqui, que diz que pincel pra contorno, mas eu não gosto de usar ele pra contorno. Ele é mais de precisão, ó, mais fininho. E eu pego o iluminador na pontinha dele e áreas de aplicar. Aqui em cima, nesse ossinho aqui, não sei se... não dá pra ver o osso, mas é contorno, blush e iluminador. Então eu aplico o iluminador assim, ó. Ó, tá vendo o iluminador? Eu dou, vou dando assim e vou subindo um pouquinho aqui pra cima, tá? Sempre esfumando, porque quando a gente esfuma o iluminador, quer que saia o brilho, que a gente abre as partículas de brilho. Também dou uma iluminada aqui na pontinha do nariz, mas bem pouquinho, pra não ficar com o narigão. Aqui no centro de iluminação e aqui em cima no arco do cupido. E fica bem bonitinho, mas cuida pra não passar demais, porque senão parece que tu tomou um copo de leite e ficou ali marcado, tá? Assim que fica o iluminador, ó, bem bonito, bem maravilhoso. Ih, eu esqueci o batom! Bom, nós vamos aplicar o rímel primeiro. Eu tô usando esse aqui da Vult, que é o Mega Volume, Bombastic Volume. Mas ele não é muito bom pra quem nunca usou rímel, tá? Porque ele tem um pincel bem gordão, bem fácil de errar. Então eu aconselho a usar um pincel mais de precisão, aqueles mais fininhos, que nem tem o da Ruby Rose, aquele verde novo. É mais fácil de aplicar. Rímel não tem segredo, né? É só vir e olhar bem pra cima, pra não borrar na sombra de jeito nenhum. E ir girando um pouquinho pro lado, assim, o rímel pra pegar bastante os cílios. Ó, borrei aqui embaixo. O que que eu faço? Passa o rímel em todos os olhos, nos dois olhos. Depois de um tempo, tu vem com um cotonete e aperta ali na parte que tu borrou, sem muito segredo, tá? Porque se a gente ficar esfregando, daí ele fica muito ruim e ele borra toda a maquiagem. Já falando de batom, que eu não peguei ali, mas já vou explicando um pouco pra vocês. Pra quem nunca usou batom, o que eu duvido um pouco, que alguém nunca tenha usado na vida um batom, é bom aplicar um batom em bala. Porque o batom líquido, aquele que tu passa com o pincel, é mais difícil de passar. Às vezes, até eu, às vezes, erro e fica tudo cagado. Por isso que eu gosto, às vezes, de usar um batom em bala, porque é mais fácil de aplicar. E sempre um batom fraco, tá? Se você nunca aplicou batom, não vai começar aplicando um vermelho. Uma dica que eu esqueci de dar, duas, na verdade, que eu esqueci de dar, é que se você quiser, você pode pegar a mesma sombra que você usou ali no meio, não uma muito escurona, e aplicar aqui na parte de baixo do olho. Mas como eu não passei hoje, não tem necessidade. Também outra dica que eu esqueci de dar, que eu vou fazer agora, é passar iluminador, aqui um clarinho, aqui na pontinha do olho de dentro, porque fica um iluminado muito lindo e maravilhoso. O batom que eu vou aplicar é um gloss, porque não sei do nada, eu comecei a viciar em gloss, mas pode aplicar batom em bala, batom líquido. Eu vou aplicar gloss porque é bem mais fácil de aplicar, e fica com uma aparência bem bonitinha. E combina, assim, com quase toda a maquiagem. Olha, é bem fácil de aplicar o gloss. Vou fazer um close agora pra vocês verem minha maquiagem. Levem meu cabelo oleoso, tá? Porque tá muito cagado. Meu Deus, tirei, só caguei mais. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo pra mim, se inscreve no canal, e é isso. Espero muito que vocês tenham aprendido com esse vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho